Pessoal, no vídeo de hoje, galera, eu vou mostrar pra vocês algumas coisas que vão te deixar super, hiper, mega confuso Vai ser tipo um desafio, galera Vamos ver quem não consegue ficar confuso porque eu acho que é impossível Eu vou reagir a esses vídeos aqui com vocês Mas são vídeos do Minecraft reais, ou não, não sei Que vão te deixar repensar se você sabe ou não jogar Minecraft, cara Porque são tão complicados, são tão confusos É um negócio tão doido Você vai ficar tipo, mano, mano, o que tá acontecendo? Então, vamos começar mais antes, galera, você já sabe, né? Ó, se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho também pra receber todas as notificações de vídeos novos E também deixa muito like nesse vídeo que a gente reage a outros vídeos assim, insanos Beleza? Vamos começar aqui o primeiríssimo Vamos lá, galera Olha só, ele tá andando retão assim, ó Um monte de parede ali do lado, de pedra Tranquilo Até agora, tranquilo Cara, ele tá andando de boa Acabou de minerar ali os seus 300 diamantes Tranquilo, mano, tranquilo Fácil, fácil, cara Fechou a porta Beleza Quê? Quê? Como assim, cara? Ele é pequenininho Nossa, bugou Isso aí bugou minha mente legal, cara Ele é um... Nossa, cara Ele é tipo como se fosse uma formiga Olha isso O Steve me picou tantinho, cara Nossa Como assim, cara? Eu não acredito Peraí, 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 peraí Deixa eu voltar aqui rapidão É impressão minha ou a galinha bateu nele, cara? Deixa eu ver A galinha, a galinha deu um... A galinha deu um... Deu um chute nele Que louco, mano Ok, beleza Outra aqui Ele pegando o Iron Tranquilo Fácil Beleza Aí ele vai vir aqui, ó Passou Piriripão duro Pegou o Iron Ô, cuidado, cara Você pode cair na lá Ixi, quebrou a picareta dele Nossa E tinha diamante ali, mano E não tem uma pedra, cara Só tem stick Não Pra que você vai fazer isso? Hã? Uma... Uma vara de pesca? Pra que, cara? Mentira Mentira Que sei que dá certo, mano Testando tic tac agora pra vocês, cara Mano Que insano Caraca O cara... Não, 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 não Calma, calma, calma Volta aqui rapidão Olha isso Ele fez a flecha em normal, ó E é o craft real dela, galera, ó Ele usou e pegou Tranquilo Aí ele vai e puxou Hã? Eu queria muito isso, cara Nossa Isso aqui iria me ajudar muito no Minecraft, cara Insano Insano, cara Adorei, adorei, cara Bora pro próximo agora, mano Beleza Me deixou super confuso, mano Horrível Hã? Muito bom Comeu a carnezinha dele Beleza E tem uma smoker Hum Tranquilo O que que ele vai fazer com essa smoker, cara? Tem um monte de vaca Vai matar as vaquinhas, né? Hã? Hã? Eu sei Tô ligado Ele pegou uma picareta agora, cara Pega a espada de novo, mano A família do Chico aí, cara Ele minerou a vaca A vaca A prima do Chico, cara Como assim? E ele colocou na es... Nossa Hã? 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 Olha isso aqui Hã? 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 Olha isso, cara Insano Muito bom, mano Caraca Hã? A prima do Chico é um bloco, cara A prima do Chico é um bloco Minerou o bloco Beleza Ok Ok Beleza Aí ele vai pegar aqui, ó Vai fazer vários baús Pra que tanto baú? Eu não sei Doze baús Tranquilo Às vezes a pessoa quer, né, galera Às vezes a pessoa quer um monte de baú Tranquilo Nem julgo Nem julgo Nossa, eu tenho muita raiva disso Eu tenho muita raiva disso quando isso acontece, cara Fica só um Só um baú Então tá de quebra... Hã? Isso Isso eu não esperava, cara Isso eu não esperava Hã? O cara colocou em cima E veio um baú pra cima, cara Uou Uou O cara foi fazer uma MLG E saiu voando Calma aí, mano Olha isso, olha isso Ok, ele vai clicar Ele saiu voando E é isso, cara Como isso é possível? Eu não tô entendendo Nem nada desse vídeo, mano Ele foi pro InterDragon? Ele foi pro The End? Qual? Como assim? Ele saiu voando E foi pro The End? Hã? Faz a MLG de novo, mano Eita Ele tá com isso aonde? De no ar? Não faz sentido Não faz o menor sentido, cara Adorei Comenta aí Quantas vezes você bugou Só nesse vídeo, cara Mas não acabou ainda Porque tem outro vídeo Pra gente poder reagir aqui, cara Beleza, mano Bora ver isso aqui, ó Escola portrayed by Minecraft Não sei o que é portrayed E é isso, mano Coloca aqui a legenda, por favor Professora falando O teste vai ser fácil Beleza Professora A prova vai ser fácil, galera Pode fazer aí Ok O teste O teste O The End? Ai, mano A professora vai ser fácil É na hora da prova É um The End, cara Chitando a prova E colou, hein? Colou, hein? Aprendendo Um mês antes do exame Beleza, beleza Calma, calma Isso aqui já é outra coisa, tá, galera Primeiro Ela falou lá da prova A professora sempre faz isso, né, galera Fala que vai ser fácil Depois Taca ali Que é tão difícil, né, mano Mas beleza, beleza Ele falando aqui, ó Um mês antes da prova Ok Aprendendo Beleza Ele tá ali com o livro aberto Ah, ele tá falando Eu estudo Eu vou dormir Eu estudo Eu vou dormir Ele vai dormir, cara Uma semana antes da prova Eu estudo Eu vou dormir Eu estudo Eu vou dormir O cara Vai estudar, mano Não Não dorme É pra estudar, cara Não faço igual a ele, tá, gente? Um dia antes da prova Cheio de livro pra estudar Merde Beleza Ó Fazendo a prova lá de boa Tranquilo Olou Caracolando Caracolando, galera Fazendo trabalho de casa Fazendo trabalho É Fazendo extra alguma coisa Nunca quebra É muito isso Mano É muito real, cara Pera, pera Olha isso Ele fazendo Traerfa de casa Né, mano? Calma Ó Fazendo trabalho de casa É difícil Mas uma hora Ele vai conseguir, mano Fazendo alguma coisa extra Aqui, cara Eu vou pedir Ó, o cara vai, vai, vai Nunca consegue Copiando trabalho de casa Não, não O cara só trocou o nome Muito bom Muito bom, mano O cara só trocou o nome Bro Ai, mano Nossa Por que você trocou ele, mano? Que isso? Bullies Bullying, bullying Nossa Pesado essa Essa aí foi pesada Almoço No almoço Porque, galera Esse vídeo aqui É nos Estados Unidos Tá representando a galera lá nos Estados Unidos Então Eles costumam almoçar no colégio, beleza? Por isso que ele colocou ali O almoço No colégio, beleza? Ai, um monte de carne podre, cara Um almoço no colégio Tumble maker Tumble maker Trouble Trouble maker Ah Trouble maker Que é o cara da bagunça Toda sala Você na sua sala de aula Com certeza deve ter aquele cara da bagunça, cara Aquele cara que é certeza que vai fazer alguma bagunça Aí o cara aqui da bagunça, ó Tocando a campainha sem parar, cara Aí é Aí é osso, né, mano? Mano Eu adorei essa, velho Amei demais Adorei, cara Mas, ó Ainda tem outro vídeo pra gente poder reagir Então, ó Bel de campeão, mano Vamos embora Beleza, mano Among Us Portrayed by Minecraft Agora quem gosta de Among Us, mano Ó, vai custar isso aí, ó Among Us no Minecraft, cara Vamos lá Olha Isso aí eu acho que é o... Ah, o dos números Tô ligado Um Aí vai no dois Vai no três Beleza Quatro Vai isso Vai rápido, mano Vai rápido Cinco Vai chegar alguém aí A gente mata, mano Vai logo, vai logo, vai logo Sete Sete Vai oito Só mais um Só mais dois Vai nove O dez O dez O dez Eu queria deixar O meu depoimento aqui Que eu odeio Quem faz isso, cara Aperta o botão E eu tô pertinho Assim, ó Assim, ó Pra terminar, mano Cara Nossa, mano Eu sei a dor desse cara Eu sei a dor desse cara, mano O que aconteceu O rosa apertou Por que que o rosa apertou, mano? Eu chamei essa reunião Pra dizer que eu não sou impostor Ah, mano Me poupe, rosa Pelo amor de Deus, cara Ah, mano Não, 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 não Expulsa ele Expulsa ele Pelo amor de Deus, cara Pode expulsar Olha, olhando as câmeras Olha o roxo ali Eita, chegou o preto ali Matou Eita, já era Já era, mano Impostou Preto é impostor Preto é impostor, galera Chama no mirin Chama no mirin Chama a emergência Emergência Vai, 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 vai Tá quase, galera Tá quase, tá quase Ele fechou a porta Ele fechou a porta Nossa É o preto ou é o verde? É o verde Eita É muito tenso A minha coisa é muito tenso, cara Saiu da tubulação Tranquilo Beleza Tá lá saindo da tubulação Chegou Opa Ó, chegou Já mata Beleza Meu ticabléão Escuta a arma Vai-se embora Vai-se embora, mano Vai-se embora Isso, boa Fechou É isso, mano É assim que você joga a mug O cara tá manjando já, cara Ó, subiu Vai pra outro canto E... Vai aparecer o que, mano? Eita Todo mundo tava junto E só ele tava separado E ele ainda saiu na tubulação Hahahaha Em quem votar, hein, galera? Hahahaha Meu Deus, mano Olha, ele vai sair Ele vai se expulsar Se auto-expulsar Hahahaha Nossa, que macabro, cara Que horrível Olha isso Caraca Não Cara, que horrível, mano Ele mesmo se expulsou da nave, galera Hahahaha Ó, todo mundo ali na... Na... Cafeteria Todo mundo na cafeteria Beleza E agora? Olha, mano Cara, todo mundo só na cafeteria Imagina se mira, hein Por quê? Red Sus O quê? Ah, ele é o suspe... Ele é o impostor Como assim? Por que que eu sou o impostor? Qual a sua evidência? Qual o seu palpite? Por que você falou isso? Sus, só, já basta Todo mundo acredita nele só porque ele saiu Como assim, cara? O cara vai se mal, nossa, que horrível, mano Coitado, 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 mano Eita, dois impostores Nós temos dois impostores O que que, o que que, o que que realmente é? Todo mundo tá contra você, cara É muito real, mano, é muito isso mesmo Cara, eu tô amando isso aqui, mano Olha o amarelo ali, ó Ele não impostou, ó, a faca ali, ó Ó, a faca, ó, a espada, mano Três, dois, eita Ah, mano, o filhinho dele ali, esperando ele, mano Não, não, aí tem que ir embora, mano Aí no pó, já deixa ele livre Já deixa ele livre, cara, pronto, vai-se embora Isso, vai Cara, dando, cara bem devagarzinho O cara andando de costa, mano, muito bom Eita, tudo escuro Ah, tá sem, ah, elétrico, beleza, beleza O cara apagou a luz, mano Caraca, que tenso, que tenso, mano Caraca, eu tô com muito medo, galera Real, 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 mano Nossa, que susto Beleza, entra na elétrica O cara não entrou sozinho, tranquilo Aê, tá tranquilo, tá tranquilo E agora? E agora? Galera, tô com medo, tô com medo Mano Nossa, corre, corre, corre Caraca, mano Meu Deus, que horrível Que coisa tensa, mano Ó, tem um bônus aí, cara Nossa, tu vai ficar até assustado aqui, cara Uh, o cara entrou, passou Fatiou, passou, hein Entrou, fatiou, passou Aqui, ó, cafeteria Olha, engraçado é que em inglês é a mesma coisa, mano Cafeteria Ó, já pode, hein Vai no embalo, mano Só ele mesmo Vai, E3, Bel Aí, pô, só vai-se embora agora Não Ah, mano Todos os quatro ali, cara Não é nem pra fingir, mano Foi o amarelo Pô, o laranja Como assim? Quem é que vai acreditar nele, cara? Oxi Como assim? Adorei, mano Gostei, gostei Incrime esses três vídeos Se vocês quiserem que eu reaja a outros vídeos aqui também, mano Ó, já deixa aqui na descrição do vídeo Ó, na descrição, mano Aqui nos comentários do vídeo Vou indo nessa Um beijo Um cheiro Adorei E pra caramba E é isso, mano Um beijo e cheiro Fica com Deus E até a próxima, galera Fui! Música 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 Música